Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar uma ativação que você tem que fazer para ter êxito aí nas suas frequências nas suas ativações de arquétipos então antes de você ativar qualquer arquétipo você tem que fazer esta ativação que eu vou te passar agora isso vai potencializar os resultados de qualquer arquétipo que você quer que você for ativar antes de ouvir antes de ativar qualquer arquétipo no seu dia a dia você vai ouvir esta ativação e isso vai potencializar os resultados vamos lá eu sou a minha consciência em ação a energia do arquétipo que irei ativar agora se junta a minha energia neste exato momento tudo que eu ouvir deste decreto será absorvido facilmente e colocado em ação para o meu bem-estar e para as minhas conquistas meu subconsciente irá ouvir afirmações que vão se manifestar rapidamente em minha vida o decreto está feito e a minha consciência está em ação para absorver tudo de positivo para o meu comportamento e para o meu progresso eu sou a minha consciência em ação a energia do arquétipo que irei ativar agora se junta a minha energia neste exato momento tudo que eu ouvir deste decreto será absorvido facilmente e colocado em ação para o meu bem-estar e para as minhas conquistas meu subconsciências meu subconsciências irá ouvir afirmações que vão se manifestar rapidamente em minha vida o decreto está feito e a minha consciência está em ação para absorver tudo de positivo para o meu comportamento e para o meu progresso o presidente o pues o o o o O que é isso?